Oi gente, meu nome é Amanda, sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje eu estou aqui com... Oi gente! Oi gente, Isadora e nós vamos gravar o desafio do... Pause! Então gente, eu estou de cabelo molhado porque eu acabei de me arrumar e nós vamos na rua gravar esse desafio do pause Vai ficar muito engraçado E assim gente, eu vou ficar com o controle e toda vez que eu achar que deve dar pause... Pause! Muito bem, muito bem, Amanda, e já volto, eu vou... Hum... Não vale Então gente, continuando... Toda vez que eu achar que deve dar pause, eu vou dar pause, mas sou eu, tá? Quem vai ficar com o controle sou eu! Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Então vamos lá, agora nós estamos indo buscar a Isabelle na escola Vai ser muito engraçado, ela não sabe porque a gente está gravando o vídeo, ela vai ficar sem entender nada, então vamos lá Então gente, nós estamos indo buscar a Isabelle na escola Já estamos no caminho Aproveitamos, pegamos um biscoitinho aqui que tá... Tô com fome, a gente tá com fome, né? A gente tá comendo, até chegar lá na escola da Isabelle, lá em cima, a gente tem na fé, viu? E eu tô falando baixo porque a gente tá na rua, aí seria feio a gente ficar gritando na rua aqui A gente vai comer primeiro e vamos pegar o controle Tô com o controle na mão, ninguém vai entender nada na rua, vai ficar achando que a gente é doida Ou então, é só a gente falar que a gente tá levando o controle pra consertar Gente, o povo aqui fala muito alto Vocês ouviram, né? Tchau, fica aí, viu? Quando eu estiver lá em cima Quando eu estiver lá em cima, eu lhes pauso Tchau Lhes pause 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 Aí, fica aí Fiz pause Então, gente Nós já estamos com a Isabelle Bebele, dá um oito Oi Nós já estamos com ela E a gente tá gravando o desafio do pause Pause Aí, fica aí, tá? Tchau, como for, avô, hein? Não pode falar, não pode falar, pode ser pause Pode vir É tipo isso aí, meus paus Não, vamos mostrar a reação Não reparem o carro velho ali passando do lado, é esse mesmo Tchau, fica por aí Pause Aí, fica as duas aí Tchau Quando eu estiver lá na frente, eu despause Vai ver o nome lá, eu tô olhando vocês Tá pensando, não é certo Despause, despause Pronto Eu sou uma pessoa boa Não gosto de fazer as meninas passarem vergonha Pause É difícil Agora a gente tá em nem outra loja ali, que a gente foi numa loja, não deu muito certo É porque eu tô aqui, ó Barra da banda 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 Que vergonha Que vergonha Que vergonha Vamos passar ali na moto sem entender nada, coitado Vai logo, Isabel, pelo amor de Deus Falta, vamos passar atrás Ah, você já tá demais que eu encontrou Eu tô aqui faz mil horas Ué, Amanda Pause, Amanda Pause, Adora Dá uma olhada com a Isabela Eu vou dar uma olhada com a Isabela Isabela entrou no... Ai, mas eu te pujo aqui Isabela entrou na loja ali E teve a gente aqui Cavada E eu não posso nem virar com o celular pra mostrar a Isabela A Isabela também, tá com a cara assim mesmo A mulher tá passando ali, não dá a entender nada mesmo Oi É minha mulher Aí mandou o celular falar comigo O que que eu faço? A Isabela É com a mulher, não? É, ela vai me cumprimentar A Isabela A minha mulher vai... Obrigada Ela ia me cumprimentar Eu ia fazer o que? Eu não ia falar nada Eu não ia falar nada Porque também não foi nem falar E a gente tá falando Obrigada Agora eu vou perguntar com você Então, gente Agora já é de tarde Nós estamos na rua Agora a gente tá indo em cima E vamos continuar o desafio Pause Aí, fique aí Quando eu estiver lá naquela orelhão E na pista que nem funciona Eu despauso Tchau É onde a casa mesmo? Vixe Eu vou ter que chegar na casa da tia Isabela Sozinha Porque ela ficou lá E os homens tá passando de moto aqui Tá entendendo nada Que eu tô falando sozinha, né moço? Opa, tropecei Tô desconcentrada aí Tchau, Jovem É por aqui? Eu vou ter que despausar ela Porque eu não tinha que chegar na casa da mulher Despausa Vem correndo Eu tive que despausar a almoça Chegar na casa sozinha Gente Saímos lá, né? Da casa da mulher Da tia Isabela E está chovendo A gente tá voltando o quê? Na chuva Na verdade ela emprestou uma sozinha aqui Mas deu muito regra mesmo Deu muito certo Não, então a gente tá voltando na chuva mesmo Pause Vai ficar na chuva Chuva, 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 chuva Despausa Pode vir, coitada Tá molhando o cabelo Vamos andar rápido Senão vai piorar a chuva Tá engrossando Olha, vem ficar lá A chuva é difícil Pause Ah, vou deixar ela lá, gente Sério Eu sou muito mal Ah, só que não Despausa Então, gente Agora já tá de noite Nós estamos aqui na praça Andando de patins Então, gente Esse foi o desafio O desafio do Pause Não é mesmo? É Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau